São várias camadas de geração, né? Desde o Cássio, Cardoso, até antes. E eu sou assim, fruto do De La Riva. Na tua época, Paulão, quais eram os treinos mais duros que você pode considerar assim? Quem eram os caras mais cascas grossas que você treinava de kimono lá? Pô, cara, Libório, Mauri, Zé Mário, Murilo. A outra geração, a passada, eu não tive a oportunidade de treinar, né? Mas assim, da galera mais velha era esse, era Zé Mário muito duro, Amauri muito duro, Libório muito duro, Murilo muito duro. Aí tinha o Margarida, tinha o Arona, tinha o Carlão, tinha o próprio Valide, né? Tinha, enfim. Hoje em dia não é, mas enfim. Eu vou elaborar melhor, ficou muito amplo. Quando você fala Libório, Libório por cima ou Libório por baixo? Porque todos os outros que você falou são passadores. Você também era passador. Então, como é que você lutava com o Amauri, por exemplo? O Bitet é passador. Valide é passador. Como é que eram os dois querendo buscar pra poder ficar por cima? Exatamente. Com a Amauri tinha um clima mais bacana porque nós somos amigos pessoais, né? E a Amauri é faixa preta de judô também, é uma base danada. Então, eu não tendo muito enguiçado porque é dificílimo derrubar ele. Se derrubasse ele já virava de quatro, ficava em pé de novo. Já o Valide era um treino mais tranquilo, né? Porque ele não tinha guarda, né? E não conseguia. Ele ia me derrubar ou não ia me derrubar, basicamente. O Libório era um problema, cara. O Libório era um problema. Por baixo era um terror total. Um armiloque na guarda, uma tesourada. Se não foi um dos mais duros, foi o mais duro. O Libório. Você não é o primeiro, não é o segundo, não é o décimo. É quase que uma unanimidade. Catador de braço. Eu lembro dele e do Juca chegando no Della Riva e os dois catando braço, fazendo guarda, catando braço de todo mundo. O Libório era fora de série. O Juca me ensinou a montar, uma montada fenomenal. A montada do Juca era coisa de louco. O cara me ensinou a jetada de tambor agora. O Libório era terror e pânico. Ele era um lado pro outro, tesourado e braço. Pô, era um teno muito difícil. É um virtuoso. Era o mais chatinho. Era ele. Isso também eu testemunhei. Eu posso dizer que ele era o mais habilidoso. Eu acho que era o que tinha mais vocação, era o mais virtuoso. E dos guardeiros? Della Riva, Carlão. Aí quando você jogava por cima com os guardeiros. Porque ser guardeiro na equipe do Carso é uma tarefa em glória, né? Já com o Carlão, já foi uma época diferente. Era uma época de vale tudo, né? Então treinando específico, de bloqueio. E o Carlão me ensinava muito, entendeu? Foi uma época, eu era muito garoto ainda. Então assim, o Carlão sempre foi um cara muito experiente. Lutou vale tudo mesmo, né? Três porradas numa noite. Então ele mais me ensinava. Eles faziam os treinos juntos, de bloqueio. Mas não assim, treino de jiu-jitsu, entendeu? Era mais porradaria mesmo. Della Riva eu não cheguei a pegar, infelizmente. Mas já tive aulas, fui na academia dele lá. Pô, supra-sumo da guarda e da técnica. E o Murilo, cara. O Murilo, ele tinha um jogo de guarda básico, defensivo, muito bom. Entendeu? Um cara que eu nunca consegui dar um tapa no rosto dele no treino de bloqueio. E nem passar a guarda dele com essa facilidade. Entendeu? O treino esportivo até dava pra dar uma endurecida. Agora, o treino de MMA batendo hoje o Murilo era uma coisa quase que impossível. Ele era o que tinha a guarda defensiva mais forte pra valer tudo que tinha na academia. É, bota o ferro. Tanto é que você vê na luta, ele luta com elegância, é impontuável, é intocável e se preserva, né? Uma habilidade, o pé na virilha ali, sensacional. Pena virilha, esse demônio é pedalada. Pedalada na cara. Que é rebolando. Exatamente. Exatamente. Pena que no UFC não pode, né? Mas aí já vem papo de regras, mas assim, o Murilo fora de série. E aí houve o Racha, o pessoal foi pra Brazilian Top Team, o nome foi dado pelo Carlão. Os lutadores precisavam ter mais atenção ou ter mais treino ou ser mais bem remunerados. Eu mesmo fico confuso com tantas versões, entendeu? O que aconteceu, Paulão? O que aconteceu é que o Carson tava no período da vida dele que eu acho que ele tinha que fazer o que ele fez, né? Ele tinha aquele jeitão dele. Eu, se eu vi o Carson de Kimono dez vezes na minha vida, foi muito. Ele é aquele cara que chegava no treino, ele olhava, né, e para, 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 e tirava o tênis, ia lá, corrigia, aí dava um esporra de leve, né, o jeitão dele, ficava olhando e saía. E, geralmente, ele pegava a equipe, faltando três semanas, um mês. Eu venho treinando poucas pessoas individualmente, né? E ele fazia um treino, assim, muito basicão, muito simples, muito eficiente. Botava um treino, assim, de saída de posição encaixada, no pau, né, saída de pé, guilhotina, americana, o basicão e ir embora. Aí, eu acho que a galera não entendeu muito bem, né, meu irmão, acho que já tinha um plano em mente, né, não tô aqui para julgar ninguém, até porque eu precisei do time também, precisava ir lá treinar, me esbarrar, fui um membro da equipe, mas acho que a galera já tinha alguma coisa em mente. Eu era muito novo, pô, não tinha condições de ajudar e não somar nada. E aí, eu tive que treinar com os caras, né, tive que ir lá, pô, e testar, treinar, né, pô, a equipe ficou muito forte, entendeu? E o Carson, ele estava precisando, cara, do, o que eu faria, né, mestre, vem como tu quiser, né, vem essa história de 30%, a galera, né, não gostou, pô, Carson, olha o seguinte, se tu aparece como tu quiser, a gente vai te dar 20% e tu vem como tu quiser, entendeu? Porque, pô, ninguém pagou nada para treinar lá a vida inteira, pô. Então, eu acho que deveria ter feito isso. Mas falar, eu falar fica fácil, porque na época eu não ganhava dinheiro suficiente para fazer, para 20% fazer falta, 30% fazer falta para mim, né? Eu era novo, garoto, estava começando, tinha, acho que, uma ou duas lutas de vale-tudo, quando teve o racha, em 2001, entendeu? E, pô, eu estava ali, né, meu irmão, querendo o melhor, mas aí o pior aconteceu, né, rachou e ele saiu com muita mágoa, cara, ficou muito magoado com a rapaziada e... Não deu certo, né, cara? E aí o time acabou, acabou mesmo, literalmente. Ainda fiquei um restinho do tempo, ficou eu, o Navalhado e o Valide, o Valide não treinava com a gente, né, já tinha a vida dele, o treinamento dele fora, nos Estados Unidos, não precisava de ninguém e, cara, ficou eu, o Navalhado, sozinho. Aí eu falei, mestre, e agora? Então tu vai lá treinar com os criantes, depois tu volta. Aí eu saí, fui treinar com os caras e, meu irmão, acabei ficando, porque ele foi para os Estados Unidos e tal, com a distribuição de coisas na vida dele, infelizmente. E eu fiquei lá na BTT, cara, mas assim, foi basicamente isso, não tem, não tem, quem falou, quem falava que foi além disso alguma coisa, está equivocado. Foi exatamente isso. Ele estava no momento que, ele já não, que, pô, o cara estava com 60 eblau já, 70, pô, é para a gente curtir os galinhos dele, as músicas francesas dele, não tinha que ter horário e compromisso com ninguém, entendeu? Eu acho que faltou um pouquinho de camaradagem, sim, da equipe. Eu me incluo também no meio, entendeu? Eu só não podia ajudar porque eu era muito jovem, mas eu acho que faltou um pouquinho de camaradagem mesmo. Entendi, faltou um pouco de sensibilidade, de compreensão, o Carson precisa escutar, está na época do Carson se envolver menos e curtir a Edith Piaf, e nós precisamos de material humano e precisamos treinar a Vera, e ali não está, existe uma limitação e não está dando conta. Então, vou resumir, hoje, você disse que teria sido diferente a forma de abordagem para conversar com o Carson, certo? Mas a resolução final, a solução que vocês chegaram, teria uma outra alternativa, Bolon? É o que eu falei, o problema todo foi um juiz que apareceu lá e falou para o Carson que 20% era pouco, aí ele queria 30%. Para mim, sem problema algum, mas para o Zé Mário, para o resto da equipe, o negócio ficou, salgou, o pessoal não quis. Alguns até, eu acho que não fariam questão, mas acabou que todo mundo saiu, cara, todo mundo, entendeu? A academia ficou vazia, eu lembro que eu tinha uma luta marcada no Japão, ia ser a minha estreia no Japão, eu tinha feito a tua luta no Brasil e ia lutar o Jeep, lutou até o Roller e tal, meu irmão, não tinha um treino, eu fiquei três semanas sentado e não tinha ninguém para treinar, ninguém, entendeu? E o Carson, tadinho, ele estava no ponto, naquele, né, tentando viver a vida dele, o que ele gostava de fazer. E aí eu falei, pô, mestre, caramba, três semanas, mestre, ninguém para treinar, ele falou, vai lá, treco os treinantes, eu vou para você e volta, foi isso que ele falou comigo, entendeu? O próprio Libó ligou e falou, pô, pão, você tem que treinar, ele ia lutar junto comigo. Pô, pão, você tem que treinar, vem treinar e tal, depois você volta e tal, e chamou para treinar e tal, a gente treinou, quando eu fui voltar, engraçadão, a gente discutiu, a gente, ah, mas depois, graças a Deus, a gente voltou a se falar numa boa, que ele foi para os Estados Unidos, a gente conversou e depois eu não ouvi mais, e acabou falecendo. Mas a alternativa seria essa, cara, vem quando quiser, a gente vai dar tanto para você, ver, você vem quando quiser, pronto. Ah, ganhou, lutou, pô, 20% a dona Mali, tá aqui, pá, entendeu? Ó, Juninho, tá aqui, pá, entendeu? O dinheiro do seu pai tá aqui. Ah, não apareceu, não quis ir, ele não quer o dinheiro, não interessa, tá aqui, pá, entendeu? Eu acho que a solução seria essa, que ele nunca cobrou nada de ninguém. O percentual justo, então, seria um 20%? Não tem justo, justo é o que, pô... Mas era um 20% antes do juiz falar que era... É, eu acho que isso atrapalhou bastante, né, mas eu acho que quem queria sair, saiu, e quem não queria foi obrigado a sair também porque não tinha treino, né, a vida tinha que continuar, entendeu? E na BTT mantiveram os 20%? Mantiveram, na verdade, na verdade, eram mil dólares, começou com mil dólares, né? Aí depois juntou a galera, a cúpula, né, os quatro, né, que eram o Bebel, o Murilo, o Zemário e o Iborio. Aí chegaram um consenso que tinha que ser 10%, aí teve um outro racha, né? Eu, o Carlão, o Alan, a Arona, teve um outro racha, aí chegamos na conclusão que tá bom, 10% tá bom, entendeu? E o Zemário entrou numa grande oportunidade como empresário, e foi meu empresário do Minotauro, do Arona e do Minotouro. Ele pegou nas quatro, na época boa de início, e fez um trabalho bom, que também incomodou, né, eu acho que incomodou um pouquinho o restante da equipe, né, mas ele fez a coisa certa, ele largou na frente. Isso aí também causou um mal-estar tremendo dentro da equipe, né, principalmente dos... Isso, na minha opinião, é o que fez com que muita coisa não acontecesse, né, rachasse, né, cada um ficasse no seu canto e as coisas acontecem. Dinheiro é complicado, né? Quando o Juninho se pronuncia e diz que até hoje ele continua sensibilizado e que para algumas pessoas não existe perdão e que ele estava mais próximo do pai dele do que ninguém e que ele viu o quanto o Carson realmente ficou muito deprimido e se sentiu traído e afastado, enfim, até onde o Juninho tem razão, né, além de ser filho, claro, né, e ter vivenciado, mas do lado prático e do lado emotivo, o Juninho, você acha que no lugar do Juninho você tentaria ser mais compreensivo, você consegue entender a mágoa do Juninho? Cara, eu consigo entender a mágoa do Juninho, por quê? Porque o Juninho, ele... ele estava ali o tempo inteiro, né, o Juninho foi meu professor também, né, pegou de faixa amarela e, cara, porra, é complicado você ver um time todo porque, porra, o Carson não cobrava nada, o Carson não tinha essa organização, eu também não tenho, muita gente não tem essa coisa de ficar em cima ali, entendeu? Então ele deixava a coisa correr solta, ele fazia aquilo por prazer, ele gostava daquilo, entendeu? Mas eu acho que já estava num momento que ele tinha que curtir, ele tinha que fazer as coisinhas dele, entendeu? Por isso que tinha lá, tinha o time lá, tinha o Murilo, tinha o Zé Mário, tinha o Libório, tinha os outros faixas pretas, Juca, Buxaú, tinha a turma toda lá, tinha muitas pessoas que poderiam embicar, né, e tomar conta do treinamento ali, entendeu? Eu não sei porquê dessa exigência, ele realmente fazia muita diferença, mas eu acho que podia estar, eu, quem sou eu pra falar, cara, porra, eu repito, digo, eu era muito novo, eu não fedia nem cheirava, entendeu? Mas eu acho que se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, né, eu faria dessa forma, mexe, tá bom, tá bom, o senhor tem razão, todo mundo crê ontem, beleza, mas acabou a luta, pá, toma, Mano Mari, toma aqui, pô, é pro Coroa, é pro Carso, acabou, pronto, tá resolvido, tem certas coisas que a gente não precisa falar, basta fazer. E houve tentativas de reaproximação, eu lembro que houve tentativas de reaproximação por parte de todos do BTT, da BTT, eu lembro, Murilo, Zé Mário, todo mundo tentando reaproximar, Carlão, em vida, claro, né, mostrando arrependimento, tentando uma reconciliação, e o Carso é irredutível. É, pô, o Carso era o seguinte, irmão, ele era um cara que ele, ele quando pegava a birra, era birra, entendeu, guerra era guerra, ele levou muito isso pro lado pessoal, entendeu, fez o mal danado pra ele, pô, porque ele era um cara que, o Carso não ligava pra nada, bicho, pra nada, sabe, pra nada, mão aberta de tudo, ele, e, 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 eu não vou citar nome, porque ele já vai ficar antiético demais, posso tomar até um processo. Mas eu já escutei da boca de, né, de Aldir, de um, que, meu irmão, pra que que é, pô, pegava os contratos e, meu irmão, adulterava o contrato e, bicho, e falava, pô, pra que que eu vou dar dinheiro pra ele, vai gastar com galo, vai gastar com mulher, não tem nada da vida aí que ele vai gastar com o que for, meu irmão, o dinheiro é dele, pô, é o trabalho dele, pô, foi, ele que formou a galera, faixa preta aí, pô, que ele vai fazer com o dinheiro, não interessa, então eu não vou te pagar, porque eu acho que, pô, vai pegar teu dinheiro, vai gastar com um passarinho, pô, e daí, pô, entendeu, não tem nada a ver com isso com a outra, então as pessoas começaram a querer, propositalmente, usar essa, essa, essa impetuosidade dele de fazer camisa, creonte e tal, pra se afastar dele definitivamente, cara, pô, tá bom, agora, ó, tá vendo, ele reagiu, ó, me mandou me fuder, agora eu tenho, porra, eu tenho uma, eu tenho um motivo pra poder largar ele embora, entendeu, foi isso que aconteceu, não, tô falando de todo mundo não, tá, tô falando especificamente de uma pessoa, mas, é, é isso. Eu tô te perguntando, Paulo, porque a gente quando conversou, é, você disse, Marinho, eu quero falar determinadas coisas que estão engasgadas e que eu preciso realmente colocar esse veneno pra fora. Não tem veneno, não tem veneno, assim, é uma verdade que, pô, acho que pouca gente vai ter o coelhão de falar, entendeu, pouca gente vai querer se envolver, mas eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho time, é, eu não tenho time, meu time era Carson Grace, eu sou faixa preta do Carson, eu acho que todo mundo é BTT, o time é Carson Grace, entendeu, o time é Carson Grace, foram faixas pretas do Carson Grace que montaram a BTT, então todo mundo é Carson Grace, entendeu. Tchau. Tchau.